Aêêêê! Pathy! Gente, Pathy é uma das melhores amigas da Carla Dias! Ela tá aqui? Não posso falar. Na verdade eu não sei. Pathy, você é bem vinda! Minha amiga Pathy faz os melhores doces do Rio de Janeiro, gente, fica a dica! Ela fez um grupo de WhatsApp com as amigas, ficavam falando o dia inteiro da sua participação, não conseguiam dormir, agora eu quero saber. Qual que era o maior assunto do grupo do WhatsApp, Pathy? Era a questão do Arthur, né? Que a gente estava bem agoniada ali, mas a gente sabia que você estava vivendo tudo com intensidade, de acordo com o seu coração. E a gente sabe que você fez tudo certo. A gente ficou muito orgulhosa de você. A Tia Mara se educou muito bem. Você foi maravilhosa, super educada, super classuda, do jeito que eu te conheço. É só orgulho, é só orgulho, amiga. Fica, para! Pathy, quero saber como é que ficou esse grupo quando a Carla Dias foi para aquele quarto secreto. Será que ela está no grupo? Eu estou nesse grupo, vocês me colocaram ou não? É para poder falar mal de você. É o grupo do condomínio, é o grupo do condomínio das meninas. Há 20 anos, então elas são as únicas que têm propriedade mesmo para falar de mim, sabe? Essas estão certas, te conhecem. Essas me conhecem, total, total. Não, depois a Carla vai ficar como? Voltando o grupo lá para o início do programa para acompanhar tudo. Mas conta para a gente, Pathy, como é que foi a vibração desse grupo aí quando a Carla foi para o quarto secreto? A gente ficou muito feliz, né? Porque realmente a escolha do público foi maravilhosa. Eles acertaram muito bem ter colocado a Carlinha. Mas a questão foi que quando ela foi vendo as cenas, todo mundo estava esperando que ela fosse ver alguma coisa com relação ao Arthur. Porque todo mundo sabia que o Arthur tinha falado algumas coisinhas e a gente estava querendo muito que ela visse isso. Muito, muito, muito. Eu também estava querendo. Ela estava voltando vendo. Fui ver tudo hoje. Fui ver tudo hoje. Mas calma, você me conhece. Olha! A gente vai com Z. Muito. Hashtag aguardem. Não, e assim, quando você viu o elenco do Big Brother que ia participar, você desconfiou se a Carla ia ficar afim de alguém? Você achou que tinha algum boy ali que ia fazer o estilo dela? Quem? Quem? Eu olhei e falei, o Arthur, ela pegaria. O Arthur? Meu Deus, gente! Mas você tinha falado que ele não era muito seu tipo lá. Mas era meu estilo, amiga. Mas ela está querendo rir. Ela está rindo. Eu estou rindo porque ela ia falar mais chato. Gente, mas olha, a Carla Dias teve muitos chips aqui fora. A galera chipou Carla com Fiuk. Sério? Com Bill. Todo mundo querendo... Não, Bill foi a Carol que chipou. Chipou errado. Aqui fora. Lá dentro foi um shipper errado. Por que vocês não abriram meus olhos antes, por favor? Não, agora eu quero saber, agora que você já viveu isso, se você acha que formar casal te atrapalhou no jogo. Olha, de verdade, eu não vou também tirar minha responsabilidade. Eu parto do princípio. Se a pessoa não estava sendo sincera comigo, se a pessoa não estava agindo de acordo também com a reciprocidade, aí é o problema dela, não é verdade? Realmente, vendo agora de fora, seria muito diferente se eu tivesse visto essas questões lá dentro do quarto. Aí eu voltaria, Carla Dias, com Z, que na próxima edição... Mas ia ser tipo carreira solo, então. Agora vamos ver o que a galera está mandando agora nas nossas redes sociais, na nossa interatividade. O que será que vem aí? Pergunta para a Carla Dias, do Vitor Sá, de São João de Meriti. Qual foi o seu erro da volta do quarto secreto? Acha que faltou estreitar laços com pessoas da casa que te defendiam? Eu acho que, assim, um dos meus erros, talvez, foi enxergar um pouco depois, né, essa questão toda com o Arthur. Então, assim, se eu tivesse essa certeza antes, eu agiria completamente diferente. O que me deixa chateada e o que me deixou muito triste hoje está sendo um dia muito difícil, confesso, chorei muito, sim, porque é muito difícil. Nós, mulheres, sabemos o quão difícil é a gente se entregar para um relacionamento, ser verdadeira, e aí o cara ter atitudes e a gente ser julgada pelas atitudes do cara. Então, assim, chega, né, gente? Minha trajetória não se resume a isso e eu não me vejo como trouxa e como burra. Eu me vejo como mulher que fui corajosa de ter me permitido a viver. Então, assim, mulheres, sejam corajosas, sim, e abram seus olhos, porque nós temos poderes. Aê! Aê, pô! Recebeu até aplausos! E sério, nosso coração, ele pode ter milhões de buraquinhos por milhões de relacionamentos, mas só nós também temos o direito e o poder de curar esses buraquinhos.